No segundo programa da série sobre beleza negra, vamos falar sobre a afirmação da nossa identidade diante de uma sociedade que prega o embranquecimento. Roupas, modelos negros e a influência da ancestralidade africana na moda desfilam pelo Nação. É uma pena que ainda as pessoas dizem assim, ah, ela botou aquela fantasia de africana. As pessoas ainda enxergam isso como uma fantasia, né? Eu me sinto bem, porque agora eu sei a minha história contada de uma outra forma, né? Que não é pra me causar vergonha, é pra me causar orgulho. É a Miss Brasil! O que surpreendeu as pessoas foi que eu, uma negra, estava representando o Rio Grande do Sul. As pessoas achavam que aqui no estado não existia negro. Estas coisas lindas nós temos que mostrar para as pessoas. Nós também somos bonitos. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.